Olá Cíntia e olá também pra você que tá em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa, é hora de ficar bem informado com destaques do V9. Vamos agora pro nosso primeiro destaque do dia. O governo de Minas Gerais publicou uma homologação do concurso que vai garantir mais médicos no SUS. Quase 500 profissionais de 46 especialidades vão reforçar a assistência na rede FEMIG. A homologação se inicia pela carreira de médico, mas vale ressaltar que todos os candidatos aprovados, dentro do número de vagas oferecidas, ao todo 1.801 vagas serão nomeados gradativamente. E agora a gente vai falar sobre saúde. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o HPV para quem usa PrEP. Os usuários da PrEP ao HIV, com idades entre 15 e 45 anos, passarão a integrar o público-alvo para a vacinação contra o HPV no Brasil. Segundo o documento, o grupo deve receber a vacina quadrivalente, o HPV4, que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Nesse caso, o esquema indicado é de três doses. Para ser imunizado, basta procurar uma sala de vacina da rede pública e apresentar algum tipo de comprovação de que é usuário de PrEP, incluindo o formulário de prescrição do imunizante, prescrição do PrEP, cartão de segmento ou o próprio medicamento. Vamos agora para o nosso último destaque do dia. Uma influenciadora digital de 33 anos morreu após uma cirurgia para aumentar os glúteos. A influenciadora digital Aline Ferreira, de 33 anos, morreu 10 dias depois de realizar um procedimento estético para aumentar os glúteos. De acordo com a família, ela passou mal após uma aplicação de PMMA, uma sigla para polimetilmetacrilato, um tipo de substância plástica. Mas e aí, quer continuar bem informado? Então acesse o nosso portal de notícias, o v9vitoriosa.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esses foram os nossos destaques de hoje, Cíntia. Música 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 Música